Muito bom dia a todos. Não podia deixar de me associar a esta cerimónia, certamente pelos 25 anos do IPCA, mas também por este esforço de todos relembrarmos e comemorarmos a memória de João Carvalho, que sou a posicionar não apenas esta instituição, mas o ensino politécnico em Portugal, projetando-o para o futuro. E uma cerimónia destas é certamente pensar o passado, mas é, acima de mais, abrir novos conhecimentos para o futuro. E pensar o IPCA daqui a 10 ou 20 anos é, sobretudo, projetar Portugal na Europa e no mundo. E aí a figura de João Carvalho tem que ser, certamente, relembrada. O último ano foi particularmente importante para assinalar estes 25 anos do IPCA. Recentemente, os resultados do Exercício Nacional de Avaliação a todas as Unidades de Investigação e Desenvolvimento marcaram bem aquilo que foi o trabalho dos últimos 20 anos do IPCA, de todos aqueles que aqui ensinam, fazem investigação e, certamente, é também o resultado da colaboração e do esforço que o João Carvalho também empreendeu em termos de pensar o ensino politécnico juntamente com o esforço e o desempenho na área da investigação. Hoje o IPCA tem três centros muito bem classificados, nomeadamente na área da contabilidade e fiscalidade, na área do design e na área dos temas de informação e da inteligência artificial em particular, que posicionam claramente três áreas que mostram bem aquilo que é hoje. uma necessidade cada vez mais experimente de pensar a ciência e o ensino superior num esforço de coesão territorial. De facto, o futuro tem que ser feito com mais coesão, mas também com mais competitividade e, certamente, num processo de convergência europeu que só pode ser compreendido com mais conhecimento. E, por isso, a coesão, a competitividade, a convergência e o conhecimento são quatro das marcas que hoje mostram bem aquilo que é o IPCA no contexto do Minho, no contexto nacional e, certamente, cada vez mais no contexto europeu. Aquilo que hoje aqui assistimos é, portanto, um passo particularmente crítico para pensarmos Portugal na Europa em 2030, quando queremos estar perfeitamente a níveis de convergência europeu. Para isso, sabemos bem que o esforço dos últimos 25 anos do IPCA e hoje o ensino politécnico no contexto foram decisivos para cumprir e para nos facilitar cumprir quatro dos principais desafios que Portugal enfrenta hoje no contexto europeu. primeiro, alargar a base social do ensino superior e o IPCA, mais uma vez, é um exemplo, sobretudo, com as formações curtas e a diversificação do sistema de ensino, que nos leva ao segundo grande desafio, certamente, especializar diversificando. E hoje, a oferta do IPCA em termos das formações curtas, nomeadamente com a nova escola para os cursos de especialização tecnológica, das licenciaturas e das pós-graduações, é certamente um exemplo para aquilo que temos que continuar a fazer, sempre com mais investigação. Claramente que os três centros hoje classificados como muito bom são apostas claras, também para o terceiro desafio, que é empregar melhor, com uma valorização crescente do triângulo ensino-investigação-inovação. E empregar melhor quer dizer empregar mais, mas também com melhores salários, o que só se faz com mais inovação e mais conhecimento. O quarto e o último dos grandes desafios para Portugal é uma constante e contínua internacionalização da nossa economia e da nossa sociedade, o que só se faz também, como sabemos, com a internacionalização das instituições de ensino superior e este é certamente um desafio importante para o IPCA nos próximos anos. E, por isso, comemorar os 25 anos do IPCA associados ao lançamento da obra sobre a memória e o legado de João Carvalho, é certamente um passo para pensarmos o futuro. Sei que hoje o IPCA é uma instituição de referência no local e queremos que em 2030 seja certamente na Europa. Por isso, estou certo que temos todos que mobilizar esforços para também facilitar esta continuidade deste trajeto, com mais investigação, mais inovação e mais ensino superior e, por isso, sei que a Presidente Maria José está a desenhar esforços para lançar aqui, com a Câmara Municipal de Barcelos, aquilo que eu chamaria de ser o Barcelos Colaborativo Research and Innovation Center, um espaço colaborativo para melhor desenvolver a atividade de investigação em colaboração com novos projetos empresariais e laboratórios empresariais para, efetivamente, criar em torno do IPCA um grande centro de inovação a nível europeu. Muito obrigado a todos.